O que é que o Bill disse que tem notícia, novidade? Ainda mais vindo novidade da Honda. Olá motocas, ainda estou em choque, acabou de chegar o material promocional da Honda Brasil e chegou galera, nova CB300F Twister, nova CB300F Twister, nova CB300F Twister, nova CB300F Twister, nova CB300F Twister. Modelo 2023, respira Billzinho, que ansiedade galera, caramba, estou tentando me conter aqui para poder gravar esse vídeo, mostrar tudo para você a partir de agora, vem comigo, mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha descontando a contratação do seu seguro. Ah, seus malacabados não deu, errei, errei pessoal, errei, oh que dor no meu coração, errei, ah, errei numa previsão. Enfim pessoal, finalmente a CB300F da Asa de Frango, né, dona Honda, foi anunciada, a Honda fez hoje, né, hoje dia 18 de novembro fez um anúncio meio atabalhoado, né, chamou aí todo o exército de influenciadores. E meu amigo Billzinho também está no bolo. Billzinho, um beijo, eita, biscoito de Scooby, hein, Bill. Um beijo, seu lindo, e o Billzinho estava conversando comigo mais cedo, ele disse, cara, assiste o vídeo hoje das 18 horas, você vai mudar a sua pauta. E não deu outra, Billzinho aí, primeira mão, primeiríssima mão direta, informação direta da Honda, Billzinho lançou um vídeo, hoje, né, hoje dia 18 de novembro às 18 horas, lá no canal dele, oficializando aí e anunciando a vinda da CB300F, né, em 2023. E ontem eu lancei um vídeo, eu até estava pensando que eu ia me dar bem, né, mas enfim, lancei um vídeo ontem falando que não viria, não virá, não virá, cravei, mas eu queria muito mostrar pra vocês que, o que que eu disse nesse vídeo. Eu sei que vai ter um monte de gente, um monte de rondeiro lá, né, que lê só o título, não assistiu o vídeo e fala, é, apaga, apaga que dá tempo, tio Chico, não apaga nada, você tem que assistir mesmo, fi. Então, vocês viram que eu fui muito, muito cuidadoso, né, na minha especulação, e eu deixei claro aqui pra vocês, é, claro que vai ter gente que vai ler o título, assim como pode tomar veneno, né, não ler a bula, tomar veneno pensando que é remédio. A mesma coisa, eu fiz o vídeo e, no vídeo, eu fui muito cuidadoso em dizer que é especulação, é uma opinião e eu não tenho fonte nenhuma na ronda. Então, eu fui sempre muito honesto com vocês. E é esse ponto que vocês têm que observar. E eu falei que eu ia queimar a língua e mesmo, que eu poderia queimar a língua, e mesmo que eu queimasse a língua, queimaria a língua feliz. E foi o que o Bilzinho disse, que eu queimei a língua e ele mandou mensagem pra mim, você queimou a língua parcialmente. E, pois é, eu não vou fazer uma crítica à Honda, tá? Muito pelo contrário, a CB300F foi anunciada, né, para o Brasil. E aí eu vou explicar pra vocês, não nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, pra gente poder entender quais... O que pode acontecer com a Honda, dependendo de como essa moto, onde essa moto foi desenvolvida. Mas, isso é um outro vídeo. Eu quero mostrar aqui alguns... Eu vou mostrar a matéria do Miotão, lá no Motu. Mas, antes, eu quero dizer que a Honda, ela lançou hoje, botou o exército deles lá de influenciadores, que não tem problema nenhum, tá, gente? Mas, pra replicar de uma forma muito atabalhoada, tá? Todo mundo hoje lançando o vídeo, parece que a Honda fez, bora, bora, lança tudo hoje, lança, lança, lança. E foi um dia depois que eu lancei o meu vídeo, dizendo, não virá. Então, assim, pessoal da Honda aí, ó, fiquei feliz. Vocês correram, depois que eu lancei o vídeo, vocês correram logo pra poder desmentir, hein? Ah, muito bom, tô me sentindo importante, hein? Tô me sentindo importante, canalzinho aqui pequenininho, mas, né, é isso. Mas, enfim, não temos nenhuma informação técnica. Então, por isso que eu tô dizendo que foi uma forma meio atabalhoada, e eles correram pra poder desmentir o meu vídeo, que eu fico muito lisonjeado. Mas, de forma muito atabalhoada, lançaram a imagem, a gente não sabe ficha técnica, a gente não sabe qual a cavalaria, a gente não sabe nada. A gente sabe que a moto vem pelada, ela vem nua, né? Ela vem igualzinha à Twista, sem amortecedor invertido na roda dianteira, né? Sem suspensão invertida, sem embreagem deslizante, vem pelada. A gente não sabe nem como é que é o painel. Se o painel vai ser TFT, se o painel vai ser um LCD blackout, a gente não sabe de nada. Mas aqui, então, assim, recomendo que vocês acompanhem, meu amigo, irmão, Bil Motoka. Bilzinho. Beijo, Bilzinho, meu irmão. E ele mandou... Ele não me contou, tá, gente? O Bil não me contou. O Bil, ele segue muito a confidencialidade que ele tem com o pessoal da Honda. O Bil é meu amigo. Mas as coisas são muito separadas, tá? A gente separa muito as coisas. Então, o Bil, ele não me contou nada. Tanto que eu lancei o vídeo, o Bil não falou nada. O Bil lançou um outro vídeo. E hoje ele tinha informação. E eu, inclusive falando com ele, ele disse, Cara, você vai mudar a sua pauta. Porque eu tinha uma pauta pra lançar no dia de hoje que vocês estão assistindo, né? Vocês estão assistindo no dia 19 de novembro. E o Bil falou, cara, você vai mudar a sua pauta. Eu disse, cara, não me conta nada. Ele, não, não vou te contar, não. Mas 18 horas meu vídeo vai sair. Então, a gente se respeita muito. E o Bil, ele segue muito a confidencialidade que ele tem com a Honda, tá? E assistam o canal do Bil, meu irmão Bil. Porque lá ele sempre vai ter informação segura. Informação da Honda. Porque ele tem contato com o time da Honda, tá? Então, Bilzinho, o canal do Bil, Gabriel Bil Motoka. Sempre com a informação real, tá bom? Não especulativa. Aqui vocês vão ter informação especulativa porque eu não tenho contato nenhum com a Honda. Lá no canal do Bil é informação notícia garantida, tá? Pra quem não sabe o que é especulação e o que eu faço aqui com especulação, procura no Google pra entender o que é especulação, tá? Mas não é clickbait, nem fake news, nem nada do tipo, tá? E deixa eu botar aqui a matéria do... Rafael Mioto, direto do Motu, portal de informações, um dos portais mais importantes do Brasil. Se não o mais importante hoje, é o mais relevante. Motu.com.br. E o Mioto lançou hoje, hein? 18 de novembro, às 17h58. Então, foi provavelmente o embargo que a Honda deu. Todos os produtores de conteúdo lançando aí, de galera, às 18h, essa informação. Ei, Honda. Eita. Fiquei feliz, eu me senti o porretão. Mas vamos lá. Honda CB300F Twister, a substituta da CB250F Twister no Brasil. Nova geração ganha visual mais radical e motor maior. Moto apareceu primeiro na Índia, mas o projeto é brasileiro. Saiba os primeiros detalhes. Enfim, tá tudo muito nebuloso ainda, tá? A Honda não afirmou nada de ficha técnica. Então, nem sei o que vai ter aqui na matéria do Mioto. Tô reagindo aqui com vocês, tá? Vendo pela primeira vez. A Honda CB300F Twister 2023 foi oficialmente apresentada no Brasil nessa sexta-feira, 18 de novembro. O modelo chega às lojas em dezembro, como substituta da atual CB250F Twister 2022. Preço, ficha técnica e informações sobre o desempenho da nova rival da Yamaha Fazer FZ25 não foram divulgados. Ainda não foram divulgados. Como o motor havia adiantado, a CB300F, que apareceu primeiro na Índia, teve a participação da Honda Brasil em seu projeto. E aí eu quero deixar claro. Mioto não foi claro aqui. Foi um designer. Parece que houve só em relação a design. Mas não falaram nada de engenharia. Corpo de engenharia. Isso faz diferença, tá galera? A moto também teve seu registro de patente publicado no país recentemente. Mas isso por si só não garantia o seu lançamento no mercado brasileiro. Então tá aqui. Não, ainda tem mais um pouquinho aqui da matéria. A empresa mantinha então o sigilo do lançamento, como era de se esperar. Em breve a Honda irá divulgar mais detalhes sobre a moto, mas podemos esperar que siga algumas das soluções vistas na CB300F lançada no mercado indiano. E tá aqui, foto. Vamos continuar aqui, depois eu volto pras fotos, tá? Tanque e painel, os dados revelados até então sobre a CB300F, Twister no Brasil, são escassos. A moto conta com um tanque de 14,1 litros, menor do que o da CB250F, que é de 16,5 litros. Segundo a empresa, o seu desenho permite uma melhor integração do corpo com o piloto. Outra novidade em termos ergonômicos é o assento, agora mais esportivo e com separação entre a parte destinada a Guarupa e ao piloto. É bipartido, né? Para iluminação, a motocicleta possui um conjunto todo em LED, enquanto o painel é LCD blackout. Mas não tem foto do painel, pelo menos que eu tô vendo aqui agora. Vamos ver se nas fotos o meu tão disponibilizou aqui. Projeto brasileiro. Apesar de ter sido lançada primeiramente na Índia, agora podemos ver que a CB300F se trata de um projeto de origem brasileira. Inclusive, com a participação da Honda Brasil no desenvolvimento do seu design. Vamos ver se tem o pessoal da engenharia. E aí, isso fará uma diferença muito grande. Mas eu vou fazer o comentário num outro vídeo, quando eu tiver mais informações. Lembrando sempre com especulações, não cravando nada, porque eu não converso com ninguém da Honda, eles não conversam comigo, então eu só posso especular. Em relação ao modelo indiano, podemos observar nas imagens que existem algumas diferenças. Além de cores diferentes, a variante que será vendida no Brasil não aparenta contar com a suspensão invertida na dianteira, algo visto na opção indiana. Motor e freios. Com a demonstração das imagens, a motocicleta conta com freio ABS. Sobre a motorização, ainda não podemos afirmar nada concreto. O caso da CB300F lançada na Índia, o seu motor é monocilíndrico de 293,52 cm³ de cilindrada, que rende 24 cavalos e meio de potência a 7.500 rpm, 2,6, eu falei 26 né, no último vídeo. Eu me enganei tá gente, essas coisas ocorrem. 2,26 kgfm de torque a 5.500 rpm, com câmbio de 6 marchas, ó que legal galera, motor 300, eu já tinha falado isso no outro vídeo, câmbio de 6 marchas. O pacote inclui embreagem deslizante e controle de tração, versão indiana tá gente, não se sabe se a versão brasileira vai ter isso. De todo modo, precisamos aguardar as informações oficiais sobre as motos, para sabermos se as especificações serão mantidas no Brasil. Tá aqui, e deixa eu ver aqui as fotos do Miotão, que botou aqui. Obrigado Miotão, valeu pela notícia. Também quero agradecer ao Bilzinho, meu amigo Bil. Bil, seu lindo, um beijo. Essas fotos aqui são fotos da versão indiana, mas aqui parece que é do release, que foi liberado para os influenciadores aqui no Brasil, tá? E tá linda, tá gente, tá linda, a Honda tá de parabéns, Honda Brasil, parabéns. A amarela ficou linda, eu gosto. Amarela ou dourado, sei lá, vamos chamar dourado, né, é um dourado. E tá linda, tá, a vermelha tem 10 cavalos a mais. E essas são as fotos. A moto tá linda, tá gente, não tenho crítica nenhuma à Honda Brasil. Trouxe uma moto muito importante para o mercado. É uma evolução, deixa eu colocar aqui de volta para a gente ver a amarelinha, né, que foi lançada no release da Honda Brasil. E essa moto, ela vai vender muito, vai vender muito. Ah, tio Chico, e se chegar a mais de 30 mil? Vai vender muito, porque brasileiro é trouxa, paga mesmo. É paga a pau da Honda e paga, se vender até por 50 mil com todos os acessórios, 50 mil, porque a Honda não vai fazer isso. Mas se vender até por 40 com tudo que tem lá na Índia, o brasileiro trouxa a compra. Mas, fora essa questão aí das minhas críticas à Honda, Honda, vocês estão de parabéns, Honda Brasil, tá de parabéns. Excelente notícia. Uma moto que a gente estava esperando, pô, ao invés de ter mudança de adesivo, que a gente vive criticando, né, adesivos cabriocráticos, cores, mediovagens, não, os caras trouxeram a moto nova, né, o motor, não vai dizer que é o motor novo, né, porque a gente não sabe ainda, mas o motor muito melhor, talvez aí a gente não sabe se vem dois cavalinhos, três cavalinhos a mais, a gente não sabe ainda, mas é uma boa notícia, é uma notícia muito bem-vinda, é uma moto muito bem-vinda. Não tem foto do painel, vocês perceberam que não tem foto do painel da versão brasileira. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, foi um lançamento, um anúncio atabalhoado da Honda, parece que eles queriam, é, é, contestar alguém, algum canal aí que disse que não vinha, parece que eles queriam exatamente contestar, dizer assim, tá, você sabe de tudo, você não sabe de nada, é nóis aqui, aí espalhou para todos os influenciadores, bota aí, diz que a gente vai trazer sim, mas a gente não vai dizer mais nada, tipo, não falaram ficha técnica, não mostraram nada além disso aqui. Então, é um lançamento muito bem-vindo, parabéns à Honda, parabéns aí, Pocatelha do marketing, o outro tiozinho lá que me acompanha lá no Instagram, um beijo para vocês todos aí do marketing, parabéns à Honda Brasil. Agora, eu só quero, eu fico curioso, para entender qual será a ficha técnica dessa moto. É um motor novo? É um motor, é o mesmo motor da XRE? O que que é? Vamos, vamos procurar essa informação, e parece que, só teremos informações mais precisas em dezembro. Então, faltam aí, pelo menos duas semaninhas aí, para o início de dezembro, e a Honda deve anunciar, mas, parabéns Honda, muito bem-vinda essa moto, vai vender bem. Parece, pelo que o Bill falou, a CB250 Twister, vai continuar sendo vendida, mas aí, eu entendo que, não tem mais propósito, até porque a 300F veio, e, veio muito bem-vinda mesmo. Vamos olhar agora preço, vamos entender se vai manter o preço, quantos cavalos essa moto terá, quais os itens que ela terá, suspensão invertida, a gente viu que não tem, não terá. Vai ter embreagem deslizante, vai ter painel TFT, o que que vai ter essa moto? Então, vamos entender, como eu falei lá no vídeo, é uma moto que ela não, provavelmente, não virá com todos os itens, que a indiana tem, até por uma questão de custo, e a questão do perfil do brasileiro, que não vai ter dinheiro, para comprar essa moto, se ela vir toda, embarcada com a eletrônica, que tem lá da Índia. Então, está aqui, meus sinceros parabéns, a Honda do Brasil, fiquei feliz, parabéns Honda, Pocatelha, tiozinho que me segue lá no Instagram, pessoal do marketing todo, um beijo, gostei, parabéns, pessoal da, agora eu quero só saber uma coisinha, essa moto foi desenvolvida, onde? Hein? Ela foi desenvolvida no Brasil? Vamos lá, presta atenção, gente, isso faz toda a diferença, tá? Eu vou fazer uma análise, e aí, obviamente, a análise pode ser errada, pode ser certa, é uma especulação, e eu sou muito sincero com vocês, quando eu digo, olha, estou especulando, tá? Isso aqui é um bate-papo, é uma especulação, pior se eu tivesse dito assim, eu sei porque eu sei, porque eu sei, não, eu não sei, eu não falo com ninguém da Honda, e mesmo se eu falasse, eles não iam permitir que eu falasse algumas coisas, porque tem a questão do embargo, né, os biscoiteiros, quem ganha biscoitos cube da Honda, não pode falar, então, pelo menos aqui eu estou livre para especular, então é o seguinte, olha só, faz diferença, se essa moto, perguntas que eu quero fazer, eu pôr com a telha, e ao tiozinho que me segue lá, no Instagram, lá do povo do marketing, presta atenção ao povo do marketing, ó, essa moto foi desenvolvida no Brasil, engenharia, motor foi desenvolvido no Brasil, ou foi desenvolvido na Índia, faz toda a diferença, se essa moto é um projeto indiano, que veio para cá, coisas acontecerão com a Honda Brasil, se é um projeto global, feito pela Índia, eita, ai, 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 e essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos, deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.